Fala, Nação Azulina! CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo pra vocês, pra gente trazer aqui as informações do CSA no dia de hoje, as mais importantes. Entre elas, Hector Bustamante, a novela acabou, enfim, houve um desfecho e vamos explicar aqui pra vocês, beleza? Mas você já vai dando like aí nesse vídeo, clica nesse joinha assim, ó, pra fortalecer. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Estamos juntos aí, rapaziada. É nóis. Olha só, antes da gente falar do Bustamante, entre outras coisas, né, quero falar um pouquinho aqui a respeito do Moza. O Moza deu um depoimento ontem na live pós-jogo, eu fiquei até vendo aqui no GE ou em outros sites, pra ver algum depoimento dele pós-jogo, mas até o finalzinho da live não havia manifestação do treinador. É muito importante, eu já falei aqui algumas vezes, o treinador, o clube pegar um depoimento do treinador, já que a imprensa não acompanha, né, com essa questão de pandemia aí, e enfim, também tem essa questão de viagem, a imprensa daqui não acompanha muito os times fora, mas assim, o clube por si só deveria pegar um depoimento do treinador pós-jogo e já postar nas redes sociais, enfim, pra gente entender e saber qual foi o entendimento do treinador a respeito do jogo que acabou de terminar. Então, isso eu já falei algumas vezes aqui, e eu acho muito importante. Então, tivemos só esses depoimentos do Moza hoje, ele deu ontem, mas só hoje veio à tona. Enfim, olha só, pegar aqui aspas do Moza, ele disse o seguinte, ó, foi um jogo equilibrado, ele dizendo, eu achei que no primeiro tempo nós tivemos um controle do jogo, mas acabamos sofrendo um empate num lance isolado, nós sabíamos que eles eram fortes na inversão de jogo e no cruzamento, acabamos sofrendo o gol de empate. Particularmente, eu, ele, gostei bastante da postura da equipe em termos de controle, de posse e conceder pouco ao adversário. O resultado final, principalmente pela defesa do Matheus, ele se refere àquela defesa no finalzinho do jogo, acabou sendo justo. Então, ele viu o que todo mundo viu, né, isso é importante. E tem mais uma aspas dele aqui, ele diz, ó, fico satisfeito pelo ponto conquistado. É óbvio que sempre entramos para vencer, mas o ponto conquistado vai ser importante para a continuação. Então, é bom você ver o que é que o cara viu do jogo também, né, como eu falei agora há pouco. E pelo depoimento dele aqui, por essas frases dele, foi exatamente o que a torcida entendeu. O que a torcida viu, ele viu, então, estar dentro ali da realidade, né. Aí, rapaziada, para trazer agora as informações de hoje, olha só, o B de hoje foi movimentado, né, desde ontem, ontem já saiu a regularização do Rony. Falamos aqui até na live pré-jogo, o Rony, o meio atacante, que chegou, ex-chapecoense. Falei aqui na live pré-jogo, em tempo real, assim que ele foi inserido aqui no BID, um inscrito aqui me avisou, eu já fui consultar e realmente estava inscrito o Rony. O Rodrigo Andrade ainda não. Olhei aqui agora também, não havia sido inscrito, beleza? Mas hoje foi movimentado. Primeiro, saiu a rescisão do Richard Franco, né, tinha feito acordo e tudo mais, mas a rescisão foi homologada, você já está tendo muito cuidado nessa questão dos acordos, está homologando os acordos no Tribunal do Trabalho, que é para não ter problemas depois, enfim. E hoje já saiu no BID também a rescisão desse jogador, o Richard Franco. Outro jogador que saiu no BID hoje foi o Igor Gabriel, que é o goleiro da base, né, que vinha sendo relacionado sempre aí e tudo mais. No caso dele, o contrato foi estendido, o CSA renovou o contrato com ele, ampliou o contrato com o Igor Gabriel. Então, entende-se, né, muito claramente, que o CSA vê nesse jogador um potencial grande, um goleiro da base, Igor Gabriel, estendeu o contrato com o CSA, beleza? E a mais, assim, mais que chama a atenção foi a inscrição do BID do Hector Bustamante. Então, falei até no início do vídeo aqui que a novela acabou, né, e enfim. Falávamos ontem que tínhamos a esperança de fontes do CSA que essa semana a regularização dele aconteceria. Falei ontem aqui porque choveu muitas perguntas, assim, de muitas pessoas ontem perguntando pelo Bustamante. Então, a gente falava isso ontem e hoje saiu a regularização dele. Certo? O Hector Bustamante, a novela durou aí cinco semanas, né, porque ele chegou aqui, rapaziada, no dia... Na verdade, não foi quando ele chegou. Quem deu a primeira informação, confirmação da vinda dele aqui para o CSA foi o Arnaldo Oliveira, lá no Instagram dele, inclusive até no dia mesmo aqui eu fiz um vídeo a respeito. E foi no dia 8 de setembro. 8 de setembro foi quando foi anunciado pelo Arnaldo Oliveira que o Hector Bustamante viria aqui para o CSA. Eles se falaram e o jogador confirmou, beleza? Hoje são 14, portanto, um mês e seis dias. Um mês e seis dias, cinco semanas. Depois houve muita, assim, muita dificuldade com relação à documentação dele, né, principalmente a vinda do Paraguai, né, que é o país de origem dele. Mas, assim, graças a Deus se resolveu e hoje ele está registrado no BID, faz parte do elenco do CSA agora e fica à disposição do Moza, né. Ora, por falar no jogador em si, todos nós conhecemos o Hector Bustamante. É um jogador que não tem muita velocidade, mas é um cara, assim, ele dribla, tem habilidade, é bom em passe e tudo mais. Eu vejo que existe agora, nesse momento, depois que o CSA melhorou a situação, uma divisão na torcida em comentários, dizendo, uns dizem que ele não vai render nada, outros dizem que ele rende, que ele é melhor que Alano, que ele é melhor que o próprio Vitor Paraíba, né. Eu considero ele nesse naipe aí. O que Alano e o Vitor Paraíba vêm jogando, cara, sinceramente, o Bustamante precisaria estar sem uma perna para jogar menos que esses caras, porque não estão jogando nada de fato. Então, assim, existem muitos jogadores que vêm com uma expectativa muito grande, né. Eu cito aqui uma enormidade de jogadores do CSA que quando chegavam, eles dizem, porra, aí, velho, aí vai arrebentar. Ou, ao contrário, e sempre dava o contrário. Você vê, o Jonathan Gomes mesmo, quando chegou aqui no CSA, né, nós fomos olhar os comentários dos torcedores de São Paulo, acho que era unanimidade da torcida do CSA que não apostaria naquele jogador. No entanto, se tornou um cara essencial, melhor jogador do CSA na Série A do ano passado. Do lado contrário agora, a expectativa que foi criada em cima do Michel Douglas, né, nessa vinda dele agora, foi enorme. A torcida pediu demais. Mas, no entanto, o cara nem relacionado é mais e ninguém reclama, né, porque a decepção foi grande, tecnicamente, com ele, né. Então, jogador é assim, rapaziada. Às vezes o cara tá bom num time, quando vem pra cá, não dá certo. Às vezes o cara tá ruim lá, quando vem, joga bem, não é. Existem muitas fases, né, o jogador trabalha mais com fase também, né. Tirando os craques, o restante dos jogadores trabalham com fase. Então, vamos torcer pra que o Bustamante faça o bom trabalho. Ele não tava sendo aproveitado no operário. Ele era banco lá. Mas, de repente, aqui possa jogar e pode, sim, dar um resultado. Repito aqui. Melhor do que a Lando, nessa atual situação, e melhor que o Vitor Paraíba, com certeza, eu acho, se ele jogar o mesmo futebol do ano passado, ele é. Agora, se ele vier pior do que tava ano passado aqui, eu acho complicado. Mas, é esperar pra ver o cara entrar em campo, né, acho que vai haver, sim, as oportunidades pra ele, vão surgir aí. O Moza deve dar, deu a todo mundo, então tem que dar oportunidade pros rapazes. Beleza? E vamos esperar e vamos confiar e torcer pra que dê certo. Beleza? Comenta aí, rapaziada, qual a sua opinião sobre o Bustamante. Fala um pouquinho, comenta um pouquinho a respeito do jogo de ontem. Enfim, comenta aí, fica à vontade, rapaziada. Deixa like no vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.